Sonhar com lua, significado, o que significa sonhar com lua? Vou falar agora pra você, sem enrolação. Sonhar com lua significa positividade nos aspectos mais importantes da sua vida, seja na profissão, nos projetos, nas mudanças, nas finanças, amizade, família, amor. Sonhos com lua trazem sempre bons prognósticos para o futuro, meu ser de luz. Além disso, a lua nos remete à poesia, boa música, enfim, às mais belas inspirações. Há várias interpretações em se tratando desse satélite natural, pois desde a antiguidade os povos tentam desvendar o sentido oculto, que as quatro fases da lua sugerem o significado de sonhar com lua, tem mais a ver com metas traçadas, com objetivos a serem alcançados, do que com a vontade que aconteça algo inusitado e traga felicidade para a sua vida. Meu ser de luz, o significado com lua igualmente sugere que mudanças, formações interessantes irão ocorrer no período curto e trarão oportunidades únicas que deverão ser exploradas em todas as suas perspectivas. Meu ser de luz, como eu sempre falo, quer saber realmente qual é a interpretação do seu sonho? Deixe os detalhes aqui no comentário. Eu tenho quatro livros, seis mil significados de sonho, e você não fica sem resposta, meu ser de luz. Faça a pergunta com a descrição do seu sonho. Lua, carro, barato, qualquer animal, qualquer pessoa, qualquer situação do seu cotidiano que você sonhou. Veja nos comentários. Se inscreva no canal YouTube, me avisa que você se inscreveu. Eu volto aqui, nenhum inscrito fica sem resposta, tá bom? Para isso, deixe os comentários. Pronto, eu volto e respondo, tá bom? Vem comigo! Sonhar que está na lua. Significado. O que significa sonhar que você está na lua? Sonhar que está na lua significa mais ou menos como o ditado popular. Quer insinuar que alguém está distante da realidade, ou seja, está com a cabeça no mundo da lua. Preste mais atenção ao seu redor e veja se alguém está necessitando seus cuidados. Não só no meio familiar, mas também no ambiente de trabalho. Tem uma pessoa pedindo ajuda e você ainda não deu conta do que está ocorrendo. Meu ser de luz, volte para a terra, olhe a sua volta. Você pode sim prestar essa ajuda e rapidamente tudo se normalizará. Parabéns, hein? Preste atenção ao que está a seu redor. É um sonho de aviso. Para mais detalhes, comentários, qual foi exatamente o seu sonho. Eu ajudo você a interpretar. Vem comigo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!